A Prefeitura de Benevides está reformando diversas escolas da rede municipal. Os serviços nos prédios envolvem consertos no telhado, na parte elétrica e hidráulica. Ajustes na acessibilidade para pessoas com deficiência, rampas de acesso, troca de piso, de portas e janelas, pinturas externas e internas, troca de forros e de divisores. Ao todo, 14 unidades educacionais estão recebendo esses serviços importantes que vão oferecer mais conforto e segurança para os estudantes e servidores da educação. A Benevides da gente se faz com investimento em educação. Prefeitura de Benevides